O terror dos rodinhas De foguetão, eu passei na quebrada e ela quer me ver Tô nos conformes e penalti, meu corre pode se envolver, bebê Fica tranquila, eu te levo pra pista e vou te trazer Direto pro Mac, depois na sequência eu levo pro QG Direto pro Mac, depois na sequência eu levo pro QG Tipo o caso ao Bonnie Clyde, ela decola comigo na nave Nosso jogo é sujo, mas tem muito intuito pra ficar suave E aí Gugu, é assim ó, vários em busca da fama Nós só em busca das notas, é claro nós não se incomoda E dos falsos vamos desviar, o progresso agora tá fluindo Os caminhos estão se abrindo, pros objetivos da vida A gente alcança, eu vim debaixo da lama todo lapidado Joia rara fui abençoado por Jesus Cristo e Pai Oxalá Obrigado por me ajudar, obrigado por me ajudar Minha coroa se encontra bem, todos os meus sonhos vou realizar Obrigado por me ajudar, obrigado por me ajudar Minha coroa se encontra bem, todos os meus sonhos eu vou realizar De foguetão, eu passei na quebrada e ela quer me ver Tô nos conformes e perante, meu corre pode se envolver Bebê, fica tranquila, eu te levo pra pista e vou te trazer Direto pro MEC, depois na sequência eu levo pro QG Direto pro MEC, depois na sequência eu levo pro QG Tipo o Casal Bunny Clyde, ela decola comigo na nave Nosso jogo é sujo, mas tem muito intuito pra ficar suave E aí, QG, é assim ó, vários em busca da fama Nós só em busca das notas, é claro, nós não se incomoda E dos falsos fomos desfiais, progresso agora tá fluindo Os caminhos estão se abrindo, pros objetivos da vida A gente alcança, eu vim debaixo da lama todo lapidado Joia rara, fui abençoado, por Jesus Cristo e Pai Oxalá Obrigado por me ajudar, obrigado por me ajudar Minha coroa se encontra bem, todos os meus sonhos vou realizar Obrigado por me ajudar, obrigado por me ajudar Minha coroa se encontra bem, todos os meus sonhos eu vou realizar DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas Minha coroa se encontra bem, todos os meus sonhos eu passei na quebrada E ela quer me ver, todos conformes e penalti Meu corre pode se envolver, bebê, fica tranquila Eu te levo pra...